As atividades da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro aconteceram na última semana em Belo Horizonte. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou da plenária de encerramento. O Brasil mudou nos últimos anos. Vamos destacar a ação penal 470, a operação Lava Jato, os seus desdobramentos, todas as demais operações que aconteceram nesses anos. Os órgãos participantes reúnem-se em plenária para traçar ações que serão executadas no ano seguinte. O Conselho Nacional de Controle Interno participou das atividades na sessão. De um espírito de melhorar a gestão pública, reduzindo a possibilidade do cometimento de ilícitos pelos gestores e principalmente parceiros também, porque a corrupção não ocorre apenas no setor público, mas também no setor privado. Então, dentre as ações que envolvem a ideia de transparência, envolvem a ideia do uso do blockchain como uma ferramenta poderosa para se conseguir verificar uma cadeia de eventos que possam levar a práticas de corrupção. Enfim, o Conas está bastante inserido. Vamos levar essas propostas agora aqui discutidas para a nossa RTC para ver quem dos membros pode auxiliar para que a gente possa ter uma contribuição efetiva e, em seguida, difundir tudo aquilo que a gente tem trocado de experiências para toda a comunidade de controle do nosso país. A Controladoria Geral da União vai participar ativamente das ações desenvolvidas pela ENCLA. O ministro da CGU, Wagner Rosário, comenta como o Conas vai poder contribuir. O Conas, se vocês terem uma importância muito grande, porque ele congrega todos os controles internos. A gente sabe muito bem que os controles internos não têm finalidade de combater a corrupção, mas quem fiscaliza a aplicação dos recursos muitas vezes identifica irregularidades e isso pode ser um importante mecanismo. Música 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 Tchau.